Eu tô passando, sabe com o que eu tô passando? Que essa linha, ela aqui, hashtag, hashtag receitinhas, ela é inspirada em receita caseira E eu não acredito que as pessoas colocam ovo no cabelo, minha gente, pelo amor de Deus Quem coloca ovo no cabelo tem coragem de mamar numa onça? Deus me livre, eu tenho pavô, catenha de ovo cru Gosto de ovo, gosto de ovo, ovo cozido, ovo frito, mas ovo cru é uma catenha que eu prefiro embarcar Então, a pessoa colocar ovo cru no cabelo pra fazer receita caseira, mamãe, é corajosa, viu? Tem coragem de mamar num leão Oi, amores, tudo certo? Eu vou ter com mais uma resenha capilar E como vocês podem ler aqui no título do... Eita, a mônica gritando ali agora E hoje eu trouxe uma das resenhas mais pedidas aqui nesse canal Desde que Muriel lançou esta linha aqui que vocês pedem Dene, teste a Maria Banana, teste a Lizo Édico, teste a Lizo Édico, Maria Banana, teste, teste essa linha E a nossa querida loja parceira, Murkirina Beauty, me enviou esta linha pra teste Este aqui é o endereço da loja, no bloco de informações vai estar o link dos produtos Mais um link da loja, é só vocês clicarem que vocês serão automaticamente direcionados pra página da loja Utilizando o nosso cupom Denson Diamond E vocês ganham 5% de desconto ao final de sua compra Gente, se estiver mudando a luz, relevem porque O tempo estava lindo, maravilhoso, inclusive estava um calor triste Continua o calor, tanto é que o documentador aqui é ligado Mas agora o tempo mudou, tá tudo nublado Já tá começando a chover, então a luz vai ficar diferente Então relevem essa mudança de luz A linha Lizo Édico Maria Banana da Muriel é composta por shampoo Com condicionador, máscara e finalizador Posse com os principais ativos, extrato natural de banana e proteína do ovo Mais um composto de aminoácidos, ácidos éticos e magnésio Rico em potássio, fortalece, diminuindo a quebra dos fios, produtos sem sal Exceto o shampoo, a linha toda liberada não possui Óleo mineral, petrolato, parafina, silicone nem sulfato A marca também não faz testes em animais, isso é muito bacana É a linha Cruelty Free A fórmula desses produtos é uma fórmula bem bacana Possui óleo de girassol, extrato de amido de milho Proteína hidrolisada do milho, panthenol Uma série de aminoácidos Creatina, cistina, prolina, valina, glicina Um monte de aminoácidos, um monte de ímãs A linha de possuir a albumina, que é a proteína do ovo Ácido lástico e o extrato de banana Eu recebi a máscara com 500 gramas O termoprotetor vem com 100 gramas de produto Shampoo e condicionador, vem com 200 e 250 ml cada E essa linha, gente, ela é inspirada nas receitas caseiras Já tô aqui, vem aqui Corou um menino chorando, olha só a graça Hashtag receitinhas, hashtag divando e hashtag lisoético Por mais que tenha extrato de banana e tal Mas ela não tem cheiro de banana Sabe, assim, tem um cheiro doce Um cheiro que me lembra um pouco canela Não sei, um cheiro diferenciado Um cheiro doce com canela Um cheiro diferente Mas eu não consigo sentir cheiro de banana, sabe Não sei do cheiro de banana mesmo Mas é um cheiro bem gostoso Um cheiro bem docinho Uma fragrância gostosinha O shampoo dessa linha também conta com a tecnologia PiuFu Que é uma tecnologia que promete baixa detergência Ou seja, vai limpar o fio sem danificar Pode impor-se só o dilariculfato Não é liberado pra técnica low pool Então quem faz a técnica pode jogar nos demais produtos Exceto o shampoo Gente, eu não vou gerar expectativa não Vou logo falar Essa linha, ela é muito parecida com a Alizena da Muriel Muito parecida mesmo Em termos de efeito É a mesma coisa É o mesmo efeito O mesmo efeito de alinhamento de cutícula Deixa o meu cabelo leve Reduz volume E me dá aquele toque de reconstrução Essa linha, inclusive, a máscara Ela me dá um efeito de leveza Aquele efeito de hidratação O cabelo fica bem levinho Só que ao mesmo tempo Eu sinto a reparação Eu sinto o poder da reconstrução O toque do cabelo fica mais encorpado Você toca assim Você sente o cabelo encorpado O cabelo não chega a ficar rígido Não chega a ficar duro Mas você sente bem a presença Da reconstrução nos fios O dia seguinte que eu recebi Eu testei a máscara como pré-shampoo E depois de alguns dias Eu vim testando a linha completa O shampoo é bem bacana Ele tem uma textura cremosa Fazendo limpeza excelente nos fios Na sequência eu vim aplicando a máscara A máscara é aquela mesma textura da Alizena É uma textura bacana Textura molinha Sendo que quando você aplica no cabelo Você sente que o cabelo tá grosso Você vai aplicando ali Ela vai desembaraçando o cabelo e tal Mas você sente o cabelo rígido Você sente o cabelo grosso Você fica pensando Nossa que babado é esse Você fica pensando Nossa que babado é esse O cabelo tá dando uma reconstrução instantânea Passando o cabelo ficando duro Enfim É essa a sensação que eu sinto Ao menos do meu cabelo Eu sinto essa sensação de cabelo duro Na aplicação já O tempo de ação da máscara É de 10 a 20 minutos A primeira vez que eu apliquei esse produto Eu deixei por 10 minutos Enxaguei Quando eu enxaguei o cabelo no lavatório Eu senti meu cabelo duro Eu fiz Nossa eita que essa máscara é pura reconstrução O cabelo tava duro Duro, duro Apliquei condicionador Cabelo duro Enxaguei condicionador Cabelo duro Apliquei finalizado Cabelo duro Fiz pronto Meu cabelo vai ficar uma talba dura Enfim Vamos ver Vamos deixar esse cabelo secar ao natural Deixar o cabelo secar ao natural Quando o cabelo secou ao natural Eu tive uma surpresa Bafônica O cabelo tava uma delícia O cabelo foi ficando levinho Foi ficando soltinho Foi perdendo aquele toque duro Sabe Ficando levinho Com aquele brilho bafônico Com aquela textura de reconstrução Porém o cabelo tava bonito Tanto é que na mesma hora Eu liguei o celular E fiz um stories no Instagram Quer ficar mais pertinho de mim Me segue no Instagram Vai ficar por dentro de tudo Porque eu posti logo no Instagram Stories Mostrando o efeito Do cabelo seco ao natural Na segunda aplicação Eu resolvi fazer diferente Apliquei shampoo Apliquei a máscara E aguardei Ao invés de 10 minutos Aguardei 20 minutos Quando eu enxaguei Eu senti diferença Na aplicação não Na aplicação eu senti o mesmo efeito De cabelo duro Você vai aplicando O cabelo vai desembaraçando Mas você sente que o cabelo tá duro Aí eu deixei os 20 minutos Quando eu enxaguei Aí eu senti diferença O cabelo tava molinho Sabe? O cabelo já não tava aquele cabelo duro Tava um pouco rígido Porém muito leve Assim perto do que tava antes Tava uma maravilha O cabelo bem molinho Eu fiz um segredo É esse segredo No meu cabelo ao menos É deixar 20 minutos Tanto que hoje Eu fiz esse passo a passo Lavei com shampoo Apliquei a máscara Deixei por 20 minutos Quando eu enxaguei O cabelo já tava bem diferente Você sente ali uma emoliência Que da primeira vez Eu não senti Eu senti apenas aquele cabelo rígido O poder alto de reconstrução Da segunda vez E hoje Que eu deixei 20 minutos De pausa E eu já senti O cabelo mais molinho Quando eu apliquei O condicionador Já senti o cabelo molinho Porém o finalizador Ele é diferente Quando você espalha na mão Ele vira até como se fosse um gloss E ele possui essa diferença Em relação ao Dalizana Porque o Dalizana Quando você aplica no cabelo úmido Você sente que o cabelo Vai ficando molinho Vai ficando desembaraçado Vai ficando desmaiado E você segue o cabelo O cabelo tá alinhado Tá bacana e tal Já esse aqui Quando aplicado no cabelo úmido Eu sinto um efeito de rigidez Sinto o cabelo um pouco duro Mas quando o cabelo vai secando É natural Ou quando você ativa Com o calor do secador Aí a maciez vai vindo O brilho vai vindo O toque gostoso vai vindo Sabe? É um produto assim Que me surpreendeu também Eu sinto que esse finalizador aqui Ele me dá um toque Mais acetinado Que o Dalizana Então pra mim O único produto Que tem assim Uma ação diferente É o finalizador Quando você já vai batendo O secador Vai secando Você vai sentindo Que o toque do cabelo Vai se transformando O cabelo vai ficando brilhante Vai ficando leve Esse produtinho aqui É um produtinho mutante Você aplica o cabelo Fica duro Quando o cabelo sai O cabelo fica lindo E é uma linha Que deixa o meu cabelo Muito, muito bacana Nem sei se meu cabelo Tá bonito Porque como tá chovendo Lá fora, né? Os frizz Começou a chover Na mesma hora O cabelo começa a frizzar, né? Nem sei se tá com frizz Ou se tá sem frizz Mas o toque É muito bacana Muito leve Porém, quando você toca Assim no fio Que você toca assim Que aperta Sabe? Aperta o cabelo Aí você sente ali O toque da reconstrução Mas também você tem a leveza E o brilho da hidratação E até uma certa maciez Você tocando assim de leve Você sente o cabelo macio Mas quando você aperta assim o fio Você sente o cabelo encorvado Então, amor Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Qualquer dúvida em relação ao produto Deixe aqui nos comentários Dene, qual você gostou mais? Qual a melhor? Essa aqui é a Alizena É muito parecida É praticamente a mesma coisa Em relação ao finalizador Eu gostei mais desse Porque quando ele seca O cabelo fica fantástico Mas a linha em si É muito parecida com a Alizena É uma linha bem bacana Dá uma redução de volume no cabelo Deixa o cabelo brilhante Deixa o cabelo com um toque leve De reconstrução Sem falar no brilho, né? Muito, muito brilha É uma linha Baphone Que eu super indico você testar Se você testou essa linha Se deu certo Se não deu certo Se superou a sua expectativa Se foi um horror pra você Comenta aqui embaixo Então, amor Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Qualquer dúvida em relação ao produto Deixa aqui nos comentários Tá chegando aí agora Não perde tempo Se inscreve aqui no canal Porque esse canal é muito bacana E será um prazer enorme Ter você aqui pertinho de mim Fazendo parte da família Diamond Se inscreve Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos e amigas Em todas as suas redes sociais Eu ficarei extremamente agradecido Quer ficar mais pertinho de mim Quer me seguir meio que em tempo real Me segue lá no Instagram Arroba DenisonDiamond E, amores Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme no coração de todos Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau